A primeira noite de premiação da 60ª edição do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, que entregou os troféus nas categorias PR, Direct, Promo e Creative, trouxe bons resultados para o Brasil, que conquistou 25 leões e um Grand Prix inédito para o país. Na categoria PR, o Brasil conquistou 6 leões, sendo 3 de ouro para Ogbe e 3 de prata. Em Direct, o país levou 9 leões, sendo 1 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. Na categoria Creative, não houve vencedores brasileiros e o Grand Prix foi para a agência Widen Canada Mr. Dunn para a campanha de Heineken. Já em Promo, o Brasil conquistou 10 leões, sendo 5 de ouro e 5 de bronze, mas a comemoração veio mesmo com um Grand Prix inédito na categoria, com o case Fãs Imortais, criado pela Ogbe para o Esporte Clube Recife. E a reportagem da TV Meio e Mensagem conversou com o pessoal da Ogbe, que fechou a primeira noite de premiação com 14 leões e um Grand Prix. A Céu Moja, a Ogbe ganhou seu primeiro GP e o primeiro GP do Brasil em Promo. O que isso significa para a empresa? Ah, é... A gente sempre quis ganhar um Grand Prix. Eu lembro que há 5, 6 anos atrás a gente falou, um dia a gente vai ganhar um Grand Prix. Então é um sonho virando realidade. A gente trabalhou muito duro para chegar nesse Grand Prix. Foram 6 anos de trabalho. E a gente está muito contente. É o primeiro Grand Prix de Promo e Activation para o Brasil, o primeiro Grand Prix da agência. E o mais legado desse Grand Prix é que é um Grand Prix que realmente ajuda as pessoas. Tem várias pessoas sendo salvas graças a essa ideia, recebendo órgãos, né, córnea, pulmão, coração, graças a essa ideia. Então a gente está super contente. A agência é o destaque brasileiro nesse começo de Cannes, com 14 prêmios em 3 categorias. Qual o balanço desse começo de premiação? Não, está ótimo. Para o primeiro dia eu não posso reclamar. Já vou... posso ir embora já. Estou super, super contente. Agora vamos esperar o resto aí do festival, mas não podia ter começado melhor.